Quando você tem um presidente louco governando o país, irresponsável como Bolsonaro, você pode tentar acreditar que é possível ele querer fazer tudo. O que eu acho é que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, não assimilará um golpe nesse país. E essa grande maioria que é a democracia, essa grande maioria que é a alternância de poder. A alternância de poder não é trocar um patrão por outro patrão, um fazendeiro por outro fazendeiro, um advogado por outro advogado. Isso sempre aconteceu. A alternância de poder saudável é aquela que você troca setores da sociedade que governam o Brasil. E é importante lembrar que, embora o Brasil tenha sido descoberto em 1500 e tenha se transformado em Estado quando o rei chegou aqui em 1808, a verdade é que eu fui o primeiro operário eleito presidente do Brasil e o Evo foi o primeiro índio eleito na Bolívia. Bom, então isso tem um fundo histórico muito importante. O que a esquerda precisa é ter coragem de defender aquilo que ela acredita. O que a esquerda tem que ter coragem é dizer que ela é democrática, que ela sim gosta da democracia. E que somente a democracia a gente pode fazer a revolução que precisa ser feita. E o que é revolução para mim? Revolução é o povo comer três vezes por dia, é o povo ter direito à educação, o povo ter direito à saúde, é o povo poder ter acesso à cultura, é o povo poder ter acesso à universidade. Na verdade, o que nós queremos fortalecer a democracia é que o povo viva bem, viva alegre e o povo possa decidir o destino do seu país. Isso para mim é a democracia, isso para mim é que eu vou brigar, isso para mim é que eu já provei de que é possível fazer. O Brasil pode ser muito melhor, o Brasil pode crescer muito e o Brasil pode ser muito respeitado na hora que ele tiver um presidente civilizado. Na hora que ele tiver um presidente humanista, um presidente que tenha fé, um presidente que tenha sentimento, um presidente que pensa um pouco com o coração e um pouco com a cabeça. Porque governar um país é pensar com o coração, senão você governa apenas para um lado da sociedade. Então, eu acredito nisso, Daniel, e por conta disso eu vou te dizer, não acredito em golpe nesse país, apesar de você ter um irresponsável na presidência que pode querer fazer qualquer coisa para não deixar a presidência. Agora, o que ele tem que se preparar é que o povo brasileiro será o último a dar o grande golpe nesse país para restabelecer a democracia. Podcastils de confederência L' Projektor Clique de confederência L'Occionado